Olá pessoal, sou Pedro Galdi, analista de investimento aqui da Mirai Aço Corretora. Hoje dia é 2 de dezembro, a gente começa aqui mais um para ficar de olho. Cada programa a gente fala sobre um tema diferente, a gente praticamente falou sobre vários setores que soltaram resultados, já acabou a safra de resultados, a gente falou os principais. Uma coisa que eu até falei no programa passado, que talvez um tema interessante para a gente abordar, é falar sobre atualizar os dados da Covid, diante da nova cepa. Então, eu coloquei os dados da World World Date, que acaba falando um pouco sobre as condições de vacinação no mundo, e eles são bem atualizados, são dados de 1º de dezembro. Então, é legal porque a gente acaba atualizando um pouco isso, apesar das incertezas atuais com a nova cepa. Bom, a Covid-19, ela continua mostrando evolução através de novas cepas, isso é normal, já teve várias, teve a de Manaus, aqui em São Paulo parece que tem duas variantes novas, aqui ainda não se fala muito. Tem a variante delta na Índia, que hoje está começando a barrer o mundo de novo, principalmente a Europa, e surgiu aí recentemente uma cepa, uma mutação, uma cepa chamada Omicron, na África do Sul. E o que acontece? Ali na África, os países têm um nível de vacinação muito baixo, né? Então, independente da cepa que seja, o povo está exposto, né? Porque vacinação é a forma de você minimizar, né? O vírus, né? Tira a força da proliferação do vírus. E acontece que esse vírus, muita gente voltou, né? O transporte aéreo. Então, por exemplo, três brasileiros que vieram da África, foi confirmado que eles estão com esse vírus, quer dizer, se eles já vieram é porque os novos casos devem surgir. Ontem, as moças desabaram lá nos Estados Unidos, no final do dia, porque foi confirmado o primeiro caso lá nos Estados Unidos, uma pessoa vacinada, né? Sintomas leves, nada excepcional, vai ficar isolado. E já apareceu na Europa também, né? Isso, logicamente... Eu não sou médico, a gente sempre fala sobre isso quando eu falo de Covid aqui. O que a gente ouve os médicos falarem é que cada nova cepa que vem, a tendência dela, pelas características que ela possa apresentar, a tendência dela é ser dominante sobre a cepa anterior. Tem cepas que surgiram e que não vão nem para frente, né? Porque aquela cepa que saiu antes, ela tem mais poder de se ramificar, de se espalhar. E a Delta está tendo isso. O temor, até o OMS soltou uma chamada preocupante para essa mutação. Ela parece que tem 50 mutações da gama, né? Mudanças, né? Então, assim, o pessoal, quando surgiu a notícia, saiu muita notícia, assim, de incerteza, né? O senhor da Moderna falou que a vacina não consegue inibir o vírus. O pessoal da Pfizer falando que sim. Agora teve outra fabricante falando que a vacina dela inibiu. Então, assim, está naquela fase de investigação e muito ruído, muita história daqui, de lá. E, logicamente, por trás disso sempre tem interesses, né? O pessoal vender mais vacina ou encarecer o preço e coisas do gênero, né? Então, a gente sempre fica sujeito a essas maldades do ser humano. Mas, enfim, diante de uma desgraça como essa. Só para lembrar, a SARS-CoV-2 surgiu do lado oriental, no quarto trimestre de 2019, na China. Apesar que, fala-se que ela já está há muito mais tempo presente no mundo, né? Mas ela começou na China. Imediatamente os casos aumentaram, né? E houve o lockdown que fizeram no quarto trimestre de 2019. Enquanto o lado ocidental, não deu bola. Não deu bola para dizer, não, não vai chegar aqui. Teve outros casos, né? Ebola, né? Enfim, outras coisas que surgiram lá que... O SARS-CoV-2, o Camelo, que surgiu no Oriente Médico. Ele não vai chegar no Brasil. Ele não vai chegar nos Estados Unidos. Ele não vai chegar na Europa. Só que o pessoal da China tem um... Na Itália, tem uma região que é ocupada por chineses na fabricação de tecidos e coisas do gênero. Então, o fluxo de pessoas chinesas para aquela região da Itália era muito grande. Sempre foi muito grande. E acabou chegando na Itália. E a Itália, a gente lembra, né? Que foi um desastre aquilo lá, né? Chegou o ponto de não ter mais leito, né? Para atender as pessoas. E a medicina não sabia como tratar. Então, aquilo proliferou rapidamente pela Europa. Porque os países são muito grudados, pequenos, grudados um no outro. Foi para os Estados Unidos, veio para o Brasil para arrumar o mundo todo, né? E foi aquilo que a gente viu. Mortes, assim... As pessoas não sabiam como tratar. A medicina não sabia. Isso já está bem adiantado hoje. A pessoa já sabe como lidar com isso, né? Então, hoje a gente tem... Além da Delta estar crescendo no mundo todo, principalmente na Europa. A gente está vendo situações. A Alemanha já vai fazer lockdown para não vacinados, né? Porque está dando mais em quem realmente não se vacinou. E tem muita gente que não aceita a vacina. Então, justamente esse pessoal que está começando a criar essa situação dramática aí, né? De proliferação do vírus. Outras cepas vão surgir, não tem jeito. O que eu ouvi outro dia de um médico famoso falando é que cada vez mais ela vai ser mais contagiosa, como a gripe é, né? E cada vez ela vai ser menos letal, como a gripe é. A gripe mata, mata, né? É como qualquer doença, né? Mas a tendência dela não ser tão agressiva, conforme ela foi, foi, não existe, né? Agora vamos torcer para o pessoal de saúde e saber lidar com isso, né? É realmente preocupante. Porque a gente lembra o que aconteceu com a lockdown em 2020, o estrago que fez no mundo, né? Tanto do lado da economia, como do lado de perdas humanas. Então, realmente, foi realmente dramático e, lógico, todo mundo tem medo que isso aconteça de novo. O mundo não suportaria mais uma fase de lockdown, onde se para tudo e fica dramático. Até hoje tem as sequelas daquele lockdown, porque, por exemplo, está faltando insumos para a indústria de um quanto é lado, né? Montadoras são paradas porque não tem chips, não tem chicote elétrico, não tem outros insumos. E alguns segmentos da indústria também estão sofrendo por isso. Não deu tempo, né? De refazer estorques para atender uma demanda que cresceu muito rápido. Bom, então é isso. A Delta veio como mais contagiosa do que as outras. E a Ômicron, aparentemente, ela é mais agressiva que a Delta. Mas os médicos da África estão falando que os sintomas são leves. Enfim, vamos acompanhar, né? Bom, o Brasil continua avançando na vacinação. É um dos países que está mais destacado aqui na América Latina, né? E hoje, no mundo, 54,6% da população mundial recebeu pelo menos uma dose da vacina. 8 bilhões de doses foram administradas globalmente. 32,7 milhões agora são administradas a cada dia. E apenas 6% das pessoas em países de baixa renda receberam pelo menos uma dose. Então, os países de baixa renda, a África está lá, né? Então, realmente, a situação para a África é muito complicada, né? No slide seguinte, é o mesmo quadro que eu apresentei das outras vezes, que mostra os países que mais vacinaram. A China, logicamente, tem uma população de 1,5 bilhões de pessoas, né? Ela vacinou, está em primeiro, né? Ela é uma produtora da vacina. Então, ela está perto de 2,5 bilhões de doses, né? Depois, vem a Índia, que também tem 1,4 bilhões de pessoas. Então, logicamente, e ela também é produtora da vacina, vem em segundo lugar, aí, com um pouco mais de 1 bilhão de doses. Depois, a gente tem o Reino Unido. Agora, já que a gente está falando de população, né? A população do Reino Unido se compara à população da Índia e da China. Mas eles estão em terceiro lugar, considerando, né, o grau de vacinação na população. O Brasil é o quarto, continua sendo o quarto. Depois, vem a Indonésia, México, Rússia, Paquistão, enfim. No próximo gráfico, a gente tem um quadro com o número de doses aplicadas. Isso aqui fica mais claro quando você olha. A China foi 2,5 bilhões de vacinas. A Índia, 1,3 bilhões de vacinas. Estados Unidos, 462 milhões de vacinas. E o Brasil com 311 milhões de vacinas. Aí vai, Indonésia, México, Rússia. Quer dizer, o Brasil está em quarto lugar no mundo em vacinação. E, considerando todo o barulho que fizeram em cima do... Que atrasou, né, o sistema de vacinação, o Brasil está bem. Continua muito bem na fita. São Paulo, por exemplo, 100% da população, teoricamente, está vacina. E tem gente de fora de São Paulo que está vacinando aqui. Então, São Paulo está mais adiantado que muita região aí de primeiro mundo. Quando a gente olha o número de pessoas totalmente vacinadas e a partilha de pessoas com uma dose, né? Na Índia, você tem 453 milhões com as duas doses. 337 milhões com uma dose, pelo menos, que dá 791 milhões de vacinas, né? E aí vai. Estados Unidos, o Brasil está com 164 milhões de vacinas. E aí vai os países. O Brasil continua avançado. Em todos esses quadros, ele aparece bem. Aqui, esse próximo slide, considerando a primeira e a segunda vacina, né? Os Estados Unidos, ele tem totalmente vacinado 88% e 9,7% ainda tomou a primeira dose. O que dá um percentual de 98%, teoricamente, da população. O Chile vacinou 88%, a Espanha 82%, o Uruguai 79%, Itália 78%, França 77%, que está igual ao Brasil, com 77% vacinado a população, considerando doses totais e a primeira dose. O Brasil continua muito bem nesses quadros em todas as comparações. No próximo slide, a gente tem o mesmo quadro, mostrando aí o número de vacinação, né? E o Brasil está lá com 77%. Então, é só uma outra forma de mostrar o quadro. Bom, o que acontece? As incertezas da nova cepa, da forma como ela foi noticiada, tem a OMS colocar ela como preocupante, o pessoal da Moderna falando que a vacina não inibe o vírus. E depois a Pfizer falando que a vacina inibe o vírus, isso causou um rebuliço nos mercados financeiros, para variar, né? E a gente teve quedas muito bruscas, né? Principalmente ontem, quando saiu a notícia do primeiro caso dos Estados Unidos, lá o Bob Jones, o SP, afundaram, né? E, logicamente, quando a Bolsa dos Estados Unidos cai, a nossa vai... Ela arrasta a nossa também. Ontem a nossa Bolsa teve uma performance, mais um dia de pegão de aversão à risca, caindo forte, né? E a nossa Bolsa continua. É o patinho feio da Lagoa, com quase 14% de queda no ano. A gente tem que acompanhar. Eu só atualizei os dados da Covid, como eu falei, não sou médico. A gente traz esses dados só para mostrar que o nível de vacinação está avançando muito forte. E isso é muito bom, porque inibe os casos. Mas, é claro, não dá para ficar com... Abaixar a guarda, né? O pessoal embalada, né? Você percebe hoje que os casos que aparecem, principalmente nos jovens, né? São as pessoas que ou não estão vacinadas ou que estão se expondo, né? Tem que usar máscara, tem que se higienizar. Essas festas... Está em xeque as festas de final de ano, de revelão e de carnaval. Isso aí está em xeque. Eu entendo que muitos estados não vão fazer. Mas sempre vai ter um outro que vai querer. Talvez Rio e São Paulo, não sei. A gente precisa ver como é que progride essa doença e os casos. O que a gente tem hoje é que o número de mortes no Brasil... Está ficando em uma faixa de 300 pessoas por dia, Brasil. Quando chegou a mais de 2 mil, 3 mil por dia, já reduziu bastante a letalidade da doença, apesar que a contaminação vai continuar. Mas os efeitos só têm sido leves, né? A medicina já avançou muito com medicamentos, o que ajuda bastante também a reduzir a letalidade da doença. Mas não pode baixar a guarda. O que a gente está falando aqui é só pelo momento que está acontecendo. Muita gente é apavorada que vai ter novamente uma onda de uma... Como a gente teve da primeira... O primeiro vírus, né? O inicial, que era o gama. Mas vai continuar tendo cepas novas, mutações. Como a gripe tem, né? Todo ano você tem que tomar uma vacina de gripe que vem modificada. E não vai ser diferente para isso. Até que ela acabe se igualando a uma gripe, né? E a vacina se torne única. Isso lá para frente, né? Vai demorar um pouco. É isso. Semana que vem a gente volta com outro tema. Uma boa semana e até lá. Um abraço.